A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna No Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 1 a 10 Naquele tempo disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra no redio das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Quem entra pela porta É o pastor das ovelhas Aí se o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora E depois de fazer sair todas as que são suas Caminha a sua frente E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas não seguem o estranho Antes fogem dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola Mas eles não entenderam O que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim São ladrões e assaltantes Mas as ovelhas Não os escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo Entrará e sairá E encontrará pastagem O ladrão só vem para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Como nos faz bem Ouvir esta palavra de Jesus Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Como é bom ouvir Jesus dizendo que Ele é o verdadeiro pastor Saber que Ele é também a porta Que caminha a nossa frente Que nos leva A lugares seguros Nos leva a sustentação Adequada para a nossa vida Para que bebamos Dessa fonte da vida Que é Ele mesmo Jesus Cristo Que quer que todos tenham A vida em abundância Como é bom Saber que Existe um chamado A rejeitar tudo aquilo Que é Assalto A nossa cabeça Ou nosso coração Para ir Apenas e tão somente Ao encontro daquele Que é o pastor e guia De nossas almas Jesus Cristo Palavra de vida eterna Que é o pastor e guia 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 Que é o pastor e guia